Meu povo, de volta! De volta aqui pra fazer a alegria das formigas de plantão. Vamos hoje com a receita gostosa, de um doce gostoso. É uma sobremesa, assim, chique, bonita e deliciosa. Vamos fazer hoje um rocambole doce, galera! Um rocambolezinho com recheio de chocolate e geléia de morango que fica delicioso. Então, aproveita aí, deixa o like de vocês no vídeo, deixa o like em vários vídeos aí do canal. Passem, procurem, experimentem várias receitas. Se inscrevam aí no canal também, quem não tá inscrito, certo? E vou lá nas redes sociais, Instagram e Facebook. Nos sigam, postem o que vocês fizerem, marquem a gente e é isso. Vamos aqui com a nossa receitinha, com o nosso rocambole doce pra fazer a alegria do povo. Então, gente, o bichinho é fácil de fazer, tá? Basicamente, é uma receita de pão de ló. Aí já vai ser uma dica pra vocês. Pão de ló sem glúten e sem... Na verdade, pão de ló não tem leite, né? Mas tem glúten. Então, esse aqui é um pão de ló sem glúten, desculpa. A cabeça tá a mil aqui. Então, pão de ló sem glúten. Então, vamos começar aqui. Na batedeira, tá? Ovos. Vamos botar o ovo inteiro, tá, gente? Não vai separar a gema e clara, não. O ovo inteiro. Certo. E açúcar. O açúcar teria que ser açúcar refinado. Eu não quero usar açúcar refinado, tá? Porque eu não uso há bastante tempo esse negócio de açúcar refinado e açúcar muito processado eu não tô usando. Só uso demerara ou mascavo. O mascavo ficaria muito escuro, tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei o demerara e pulverizei. O que é pulverizar? Tá vendo aqui que ele tá fino? Porque o demerara, todo mundo sabe, tem um grão bem grossinho e escuro. Então, eu coloquei no liquidificador. Liquidificador sequinho. A gente coloca o açúcar e bate. Bate, bate, desliga. Mexe, dá aquela viradinha no açúcar porque sempre fica embaixo. E bate mais e mais e mais. Quando você abrir o liquidificador que tiver aquele fumação, sabe? Ele está pulverizado. Ele tá bem fininho. Tá igual o açúcar refinado. Então, é isso que eu vou usar aqui. Tá? Os ovos. O açúcar. Eu tô usando o demerara pulverizado. E uma pitadinha de sal. Porque eu não faço nada doce sem sal. Por quê? Porque o sal, ele harmoniza. Ele junta os sabores. Ele dá aquela... Ele realça os sabores, sabe? Ele dá aquele gostinho especial. Então, tudo que eu faço doce, eu sempre uso uma pitadinha de sal. Pitadinha mesmo, tá gente? Então, vamos lá. Vamos bater isso aqui por mais ou menos cinco minutos. Tá? Isso aqui tem que bater até o volume triplicar. Vai crescer bastante. Então, vamos lá. Cinco minutinhos aqui, certo? Deu uma misturadinha, mas eu já poderia ter posto logo a essência de baunilha, que também vai na nossa massa. Eu esqueci, vou, parei aqui, vou colocar agora e vamos bater. Tá bom? E chegamos ao nosso ponto. Mostrar aqui pra vocês. Deixa eu tirar. Olhem que lindo. Vendo aqui. Cresceu muito, gente. É que agora o que faremos? Vamos colocar a nossa farinha, tá? Vamos usar o nosso mix de farinhas que tem aí no canal. Isso aqui, gente, vai ser incorporado. Vamos agregar de forma bem suave. Tá? Não pode jogar tudo de uma vez. E vamos mexendo de forma suave. Um fuê, que é pra continuar aerando aqui, tá? Então, aqui, pessoal. Terminei de colocar a nossa farinha. Isso aqui, nossa massa depende desse processo. O segredo da nossa massa é esse aqui, ó. É a tranquilidade, a paciência pra agregar a farinha às claras, tá? De forma constante, firme, porém suave. Muito suave. Tá? É isso aqui. Já misturamos. Aqui agora o processo é o quê? Forma e forma. Que eu fiz forminha aqui. Bem untada e bem enfarinhada pra facilitar na hora de sair a massa, tá, pessoal? Então, gente, aqui é isso. Vamos colocar a nossa massa na forma e vamos levar pro forno. Forno pré-aquecido, tá? E 180 graus e vamos assar a nossa massa. Ela assa rápido. Ela não tem fermento, portanto, ela não vai crescer. Tende a dar uma murchada, principalmente depois que tira do forno, por causa das claras, tá? Porque é um pão de ló. O pão de ló normalmente dá uma murchadinha depois que sai do forno. Mas isso é normal, tá? Vocês podem usar uma forma um pouco maior do que essa minha aqui, certo? Pra que a massa fique bem fininha. Afinal, é um rocambole e vai ser enrolado. Mas, na falta vai essa aqui mesmo. Nosso recheio tá ali. Agora eu vou levar nossa massa pro forno. Logo depois, voltamos com ela assadinha pra enrolar aqui com vocês. Beleza? Bem, nosso bolinho, nossa massinha vai pro forno agora, tá, gente? Pré-aquecido. 180 graus e vamos fazer o teste do palito. Ele não pode ficar escuro. Fica uma massa clarinha, tá? Então, observem a partir dos 15 minutos. Observem. Se tiver palito seco, pode desligar. Aqui, gente, nosso pãozinho tá assado. Nosso pãozinho, não. Nossa massinha aqui do rocambole, que é um pão de ló, tá assado. Tá aqui, ó, sequinho. Ele fica clarinho mesmo. Eu não vou deixar muito tempo no forno, porque pode ressecar, tá? Vai ficar a massa muito seca. Aqui agora vamos esperar esfriar. Pra poder desenformar e enrolar. Beleza? Mas aí daqui a pouquinho a gente vê aqui e a gente enrola junto. Aqui, gente, o... Nossa massa já tá fria. Tá bem morninha, tá? É... Tá solta, certo? Vocês podem passar uma faquinha nas laterais pra soltar a lateral, que fica mais fácil. Tô usando aqui, ó, papel manteiga. Tá? Eu vou desenformar aqui em cima pra poder enrolar nele. Vamos devagar aqui, com calma. E tá aqui nessa massa. Claro que, se eu tivesse posto numa forma, num tabuleiro maior, ficaria melhor que ele ficaria mais fino. Mas, infelizmente, eu não tinha aqui a mão. Então, foi nesse mesmo. Então, vocês vejam aqui, ó. A massa tá grossinha. Ela pode ficar bem metade disso aqui. Eu não vou cortar, não vou arriscar estragar tudo, tá? Eu vou enrolar aqui como tá, até porque ela é bem fofinha. Ela vai dar aquela apertadinha e vai ficar mais compacta, mais fina. Certo? Aqui agora, eu posso umedecer essa massa com qualquer coisa. Aí vai ficar a critério de vocês. Pode umedecer com uma caldinha de leite de coco, uma calda de chocolate, de leite com chocolate. Leite vegetal, óbvio, com um chocolatezinho. Pode fazer uma caldinha aí de açúcar com cravo e canela, tá? Eu vou usar só a geleia de morango, certo? Vou colocar aqui, ela é mais líquida. Ela já dá uma umedecida na massa. Claro que se vocês umedecerem, ela vai ficar ótima, que vai ficar mais molinha. Essa geleia de morango, tem aí no vídeo, vai passar mais ou menos aí o passo a passo pra vocês. Só uma coisa que eu não gravei. Depois dela pronta, eu peguei o mix e dei uma processada nela. Bati um pouquinho pra que ela ficasse assim, sem pedaço. Tá? Sem pedaço de chocolate. Mas aí vai do gosto do freguês, né? Aqui é por causa do chato que não gosta de pedaços. Aqui agora, eu vou colocar o chocolate. Lembrem de não passar muito nas pontas, porque senão na hora de enrolar ele vaza todo. Lembrando que esse recheio pode ser qualquer um, aí também é gosto de vocês. Vocês podem fazer um doce de leite com o nosso leite condensado vegetal que tem aí no canal. É só pegar, depois dele pronto, cozinhar um pouquinho mais, que ele vai ficar um doce de leite delicioso. Tá? Esse aqui eu fiz com o nosso creme de leite de castanha, que tem aí no canal também. Creme de leite, chocolate em pó. Aquele chocolate, esse aqui é o chocolate 32%. E um pouco de açúcar. Tá? Aí eu fiz esse creminho de chocolate, um pouquinho de amido de milho, pra dar consistência nele. Mas assim, é um recheio muito... Que é muito... Depende muito do gosto de vocês. Aqui agora vamos enrolar. Claro que se o meu estivesse mais fino, ficaria melhor, né galera? Mas não tá. A gente se vira com o que tem. Tá? Aqui agora é um pouquinho de calma, delicadeza. E aqui está nosso rocambole. Eu vou polvilhar aqui um pouquinho de cacau em pó, de chocolate em pó, ou cacau em pó, tanto faz. Então, coloquei o chocolate. Agora eu vou colocar aqui uma caldinha de morango, que é a mesma, aquela mesma que eu fiz. Que eu coloquei numa bisnaga aqui, tá? Só pra dar um charme, um cheiro e um gosto. Então, pessoal, tá aqui nosso rocambole, tá? Sejam criativos na decoração. A massa não é preta, é branca, tá? Joguei um chocolatezinho em pó ali, ele ficou mais moreninho. Parece que é de chocolate. Recheio de chocolate. Fica muito gostoso. Pronto. Então, façam e decorem da forma que vocês quiserem. Usem a criatividade aí, tá bom? O recheio, a decoração, tudo aí fica por conta de vocês, da criatividade de vocês. Beleza? Espero que gostem. Experimentem aí. Essa massa serve para diversas outras coisas, afinal é um pão de ló. E, galera, assina o canal, deixa a curtida de vocês. E, muito obrigada e até a próxima receita. Beijo! Tchau, tchau.